Oiê, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tô aqui num supermercado e eu quero mostrar umas coisinhas que eu achei aqui muito da hora. Olha essa omeleteira para micro-ondas. Gostei. Aqui tem bastante coisas assim de utensílios, sabe? Pra casa. Ó, R$11,99 com essas três colheres. Pega dor. Ó, que bonitinho. R$9,99. É esse. Isso aqui é tipo um... É tipo uma borracha. Muito bom. Ó, R$12,99. R$15,00. Aqui tem muitas variedades assim de coisa. Ó, escascador de frutas. Ó. Realmente, ó. Que lindo é esse, ó. Essa espátula. R$14,99. Aí eu dei essa pausa aqui pra mostrar pra vocês o que tem aqui. Tá? Espátula de queijo. Ó, pra cortar o queijo. R$6,49. R$15,99. Esse aqui é o que? Abridor de tampas. Ó. Olha. Ó. R$10,99. R$12,99. Funil. Esse... Ralador. Descascador de frutas. Esse é... Ó. Como é esse, tá vendo? R$14,99. Esse aqui é o que? É... Abridor... Tubarão. Formato de tubarão. R$11,99. Olha. Olha essa faca que linda. Muitas coisinhas assim de casa aqui. Supermercado. Ó. Travessa. R$29,99. R$39,99. Muitas coisinhas assim de casa da hora que tem, viu? Tão carinho. Vou mostrar pra vocês. Tudo silicone, ó. Ó. R$32,99. Silicone, viu? Ó. Silicone. R$39,99. R$34,99. Ó. Olha isso. R$29,99. Tudo silicone. Muitas coisinhas de utilidades aqui nesse supermercado tem. Pra casa. O que é isso? Olha. É o que? Pra abrir banana. Pra banana isso aqui, ó. R$15,99. Que da hora, né? É diferente. Tá bom. Esse aqui é o que? De medidas, ó. Espátula. Oi? R$10,99. R$10,99. Esse aqui é pra ovo. Cortador de ovo. Tá. R$14,99. Esse aqui é cortador de frutas. Da hora, né? Colher para sorvete, ó. Gostei. R$16,99. Boleador de frutas. Separador de gemas. Ó. Fica bom. Tá R$5,99. Ó. Canudos. Ó. Canudos. Gente, muitas coisinhas aqui de casa. Vocês encontram aqui, ó. Supermercado. Tá? E aí, eu queria mostrar pra vocês. Olha. Que é enorme o supermercado, tá? Vou mostrar aqui mais coisinha de casa. Eu sei que tem muita gente que gosta. Né? Olha. Esquisitinhos. Tá vendo? Tudo no inox. Olha, gente. Que maravilha. Os preços daqui também são bons, viu? Ó. Esse já achadinhos, ó. Batatas. Olha os valores. Tá bom? Vai ter. Ó. Os paninhos. Ó. R$18,90. Olha o valor. Olha que lindo esse aqui, ó. R$27,90. Olha, gente. Esse aqui foi os achadinhos aqui no supermercado. De coisinhas de casa. Tem bastante coisas, tá? E me mostrar pra vocês. É esse que é o céu. Diferente, né? Nunca vi. Foi super diferente, né? Olha. Ainda rosa, né, gente? E é isso. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o teu like. Deus abençoe. Deixa o teu like. Deixa o teu like. Deixa o teu like.